Fala a verdade pra mim, você já fez entrevista de emprego e não passou? Foi reprovado? Inclusive nem recebeu o feedback? Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você 10 dicas pra você se sair super bem numa entrevista de emprego. Vem comigo! Eu já fiz zilhões de entrevistas de emprego, já treinei muitas pessoas pra também o fazerem e eu sei muito bem erros e acertos que se você cometer, chances são que você vai ficar de fora aí dessa vaga que você tá almejando tanto. Inclusive, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, é a sua primeira vez no canal, se inscreva e clica no sino pra ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo aqui. 10 dicas práticas, vamos lá? Dica número 1. Forma de responder as perguntas. Lembra, entrevista de emprego é um diálogo. A pessoa pergunta, você responde e ao responder, dê aquele espaço pra que o entrevistador já engate aí a segunda pergunta. Se não, sua entrevista vai ser tão rápida que você não vai ter a oportunidade de se mostrar, de mostrar quem você verdadeiramente é. Técnica número 2. Roupa. Utilize uma roupa estratégica e de acordo com o perfil daquela empresa. Então, se você vai fazer um processo seletivo pra uma loja, sei lá, no shopping, super descolada, moderna, essa roupa que eu tô usando não vai cair bem não. Mas se for pra uma multinacional, mais tradicional, com perfil, sei lá, europeu, essa roupa que eu tô utilizando vai cair super bem. Agora, você tem que saber qual é a empresa, você tem que se preparar antes de ir pra entrevista. Inclusive, essa é a técnica número 3. Busque saber da empresa antes. Qual é o histórico dessa empresa? Quanto tempo ela chegou no Brasil? Ou se é uma vaga internacional? Qual é o histórico dessa empresa nesse país? Quais são os valores dessa empresa? O que é importante pra essa companhia? Qual é a visão? Como é que você pode contribuir pra que a empresa alcance essa visão? Quão mais você souber da empresa, mais estratégica vai ser a utilização da sua comunicação, mais estratégica vai ser a escolha do seu visual. E aí, chão de sessão que você vai se sair bem melhor na entrevista. Dica número 4. Perguntas comuns dentro de uma entrevista. Por exemplo, essa daqui. Me conte um momento importante, marcante dentro da sua carreira profissional. Ai, Gi, da nossa! É minha primeira experiência? Eu nunca trabalhei na vida? Ainda assim, tem um jeitinho pra você se sair super bem nessa pergunta. Agora, você já tem uma longa trajetória profissional, ou não importa, um único emprego, e foi com a sua família, com o seu pai. Sempre tem um jeito de você responder essa pergunta de forma poderosa. Relembre algo da sua trajetória e traga a tona na resposta. Mesmo que seja na sua trajetória pessoal, mesmo que seja um estágio, mesmo que seja um trabalho com a sua família, mesmo que seja um trabalho que você fez, sei lá, na igreja que você participa, ou você simplesmente vendia cosmético nessas revistinhas, nesses catálogos. Tudo é uma experiência que você pode compartilhar nesse momento. Então, você pode responder da seguinte forma. Olha, eu tenho 18 anos de experiência dentro da área da psicologia, e uma experiência que me marcou muito foi quando eu fui pela primeira vez promovida. Eu lembro que era o meu primeiro estágio, e com 3 meses eu já deixei de ser estagiária e passei a ser auxiliar de recursos humanos, já atendendo uma cartela de clientes específicas a qual eu era responsável. Bingo, se logo no comecinho da sua carreira você já teve um super crescimento desse, imagina agora. Eu nunca trabalhei formalmente com carteira registrada, mas eu já fiz trabalhos voluntários na comunidade que eu participo, nas creches com projetos infantis, cuidando das crianças e fazendo animação com as crianças, brincadeiras, enfim. E também eu vendo produtos cosméticos nesses catálogos. E aí? Fica a dica. Você sempre pode aproveitar de alguma coisa da sua trajetória para responder essa pergunta. E essa é uma pergunta chave. Inclusive, num dos episódios passados aqui no canal, eu falei de uma outra pergunta chave, que é por que eu devo contratar você para essa vaga. Se você ainda não assistiu esse episódio, na descrição aqui no final do vídeo eu vou colocar como sugerido para você. E volta a dizer, se inscreva porque vale a pena. Esse canal é show para o seu desenvolvimento. E sabe o que eu pensei aqui agora? Uma dessas 10 técnicas são as perguntas. Nada comum. Aquela pergunta que, tipo, não tem nada a ver com a vaga, nada a ver com o trabalho e a pessoa te faz ali naquele momento. E aí? O que você responde? Então aguarde, porque a dica número 10 é exatamente sobre as perguntas incomuns dentro de uma entrevista. Dica número 5. Chegue antes. Chegue antes. Você não sabe o que vai acontecer no trânsito, você não sabe o que vai acontecer no seu trajeto até lá. Então chegue antes, não chegue em cima da hora, porque atrasar em processo seletivo é péssimo. Se o recrutador atrasar, beleza. Mas você está lá, ó, pontualmente. Porque isso passa uma imagem super positiva e de profissionalismo. Então, técnica número 6. Postura e gestos enquanto você fala. Nada de ficar movimentando a mão o tempo inteiro enquanto você está respondendo. E também nada de ficar o tempo inteiro com o braço cruzado, porque isso não é legal. Não vai passar conexão, não vai passar essa abertura. Comunique-se sim, fazendo gestos pontuais. Eu falo bastante disso aqui no canal também. Mas nada de ficar com a mão presa, nada de ficar tamborilando os dedos. Lembra, o seu corpo vai mostrar quão confiante ou inseguro você está. A sua postura corporal fala por você, mesmo que você não diga nada. Então adote uma postura de confiança e de poder. Dica número 7. A sua forma de se comportar antes da entrevista. Quer saber? Lembrei de um erro aqui que algumas pessoas cometem na entrevista, que é falar mascando chiclete. Péssimo. Não faz isso não, tá bom? Se você estiver antes da entrevista mascando chiclete, antes de entrar na sala, minutos antes, já joga fora ali, toma uma água pra você estar bem hidratado e a sua entrevista fluir numa boa. A forma que você se comporta antes, você já estará sendo avaliado. O jeito que você senta, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você se comunica ou não, se você fica muito curvado, se você está muito empinado, se você está muito se achando. Então adote uma postura de equilíbrio aonde você se respeita e também respeita as pessoas ao seu redor. Melhor postura é assertiva, então cuide disso. Dica número 8. Seja verdadeiro, nada de inventar mentirinhas em processo seletivo, porque a pessoa vai descobrir e aí vai ficar mal pro seu lado. Imagina que você é uma pessoa que adora sair, conversar, vai em churrasco, vai em festa e aí na hora que a pessoa te faz a pergunta ali e fala um pouquinho da sua vida social, você responde. Não, porque eu sou uma pessoa muito caseira, eu adoro ficar em casa. E aí a hora que a pessoa vai olhar seu Facebook, sim, ele vai olhar o seu Facebook, tem lá uma foto sua na maior da bebedeira, no churrascão. Hum, bé, mentira. Em processo seletivo, péssimo. Inclusive eu poderia até falar mais aí, viu? Cuidado com o que você publica nas suas redes sociais, porque sim, o avaliador vai ver a sua vida lá. Dica número 9. Faça perguntas. Ei, como assim, Gi? Não é o recrutador que tem que fazer a pergunta pra mim? Sim, o recrutador faz pergunta pra você, mas nada impede de você também fazer perguntas. Exemplo, terminou a entrevista e aí o recrutador pergunta pra você assim, você tem alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa? E aí você responde, não, não, tá tudo certo. Você pode nesse momento fazer perguntas, sim. Quais são suas dúvidas? De repente, não é especificamente sobre a vaga, não é especificamente sobre a empresa, mas é sobre o processo seletivo e você tem essa chance. Você pode simplesmente perguntar, ah, eu gostaria de saber até quando eu posso ter uma resposta, se eu passei nessa etapa da entrevista ou não, porque eu verdadeiramente fiquei muito interessada nessa vaga. Fica a dica. E a técnica número 10. Perguntas nada comum? Como é que você se sai delas? Imagina que o recrutador vira pra você e fala assim, fale pra mim. Por quantos pontos de ônibus você passou até chegar aqui? Hã? Como assim? Quanto ponto de ônibus? E aí, se você não souber a resposta, o que você responde? Você pode dizer, de verdade eu não observei isso, eu não faço ideia, até porque como eu venho sempre por caminhos diferentes, eu não tenho ideia pra te dizer. Mais uma coisa que eu posso te falar, é que enquanto eu vinha pra cá, eu passei por dois outdoors, inclusive com propaganda da sua empresa. Ahá! Excelente técnica aí pra você se sair bem dessas perguntas nada comuns. Inclusive, os recrutadores perguntam cada vez mais esse tipo de coisa pra saber como é que você se sai aí de situações delicadas. Então, desenvolva-se e lembre, tudo isso que eu falei só vai funcionar se você tiver controle emocional. Tem um livro aqui na descrição pra você fazer o download que está gratuito pra você, um livro digital que eu escrevi e lá tem alguns aspectos que eu ensino como é que você pode fazer pra ter mais controle emocional. E mais, vamos fazer um desafio aqui nesse vídeo. Se esse vídeo chegar a 250 likes e 250 comentários em menos de 24 horas, eu vou disponibilizar todo esse conteúdo com muitos outros exemplos em um PDF pra você. Você quer? Quer um PDF pra te ajudar a se sair super bem num processo seletivo, numa entrevista de emprego? Então, bora deixar seu like e seu comentário. Eu quero, porque se a gente chegar a 250 likes e comentários em 24 horas, eu vou colocar esse PDF aqui exclusivo pra você. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!